Meninas! Uhul! Dá tchauzinho aí! Dá tchauzinho! Tudo bem, Dona Júlia? Tudo bem, Dona Júlia? Uhul! E aí, Talô? Beleza aí, cara? Fala, moçada! Manda! Todo mundo ali na rua! Ei, seus bonitão! Não, menina! Não! Não, menina, menina! Espera aí, deixa o papai filmar um pouquinho vocês aqui Depois você vai lá, filha É, beijo aí dentro Boa noite, senhores! Boa noite! Vem aí, cara! Tomar uma picanha aí! Certo! Encerrar o Milene e começar ele numa ótima! É, eu vou com o Milene, vou com o Zeco! Oi, neném! Dá tchauzinho aqui, neném! Vem aqui! Ó Zezinha Bel! Ó, grande José! É esse ano, hein, Zé? 2001, é o ano! Viva! Esse é o ano! Ó lá, Zezinho, ó lá! De envergonhado! Ó, ó, ó! Vamos filmar antes que começa a chover, né? Vai ser uma correria aqui, tirar todas essas coisas O que é isso aqui? Ah, não pode comer os doces agora? Ó, olha essa musiquinha, Zé! Simples pra caramba, né? Viva! 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 E aí, querida? Você dá uma toalha, Raquel? E aí, querida? Oi! Eu tenho que tirar! Nossa! Bassem todas! , é, né? Olha! E aí vocês tem que inventar esse tipo de jeito aí Dá um abraço no primo, dá um abraço no primo lá, vai Dá aqui nesse primo aqui ó, cadê, aqui ó, nesse primo, no primo palmeirense, vai Vai, Vindaval É legal, que horas são aí, que horas são, Bertão? Três minutos, Zé, filma, filma a área aí, ó, ó, filma o céu, filma o céu, Zé É legal filmar lá na parte da Paulista, fica tudo clarinho, tá? Ai, meu Deus É legal, velho É agora, meu José! Pega os copos, pega os copos lá Precipitou, hein? Foca, 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 foca! Dois minutos, dois minutos Dois! Três! Dois! Quatro! Dois minutos Dois! Segura aí Segura Roca, foca aí Vira pra lá esse negócio, pô Vira pra lá esse negócio Vira pra lá esse negócio Tio Beto Vai, Raquel Quanto? Vai, Raquel Quatro minutos? E tal, minha loira Quatro minutos? Quatro minutos? Tio Beto Tio Beto Um minuto! Um minuto! Um minuto! Xixi! Vai, Dudu! Vai aguardar! Deu ou não deu? Não! Trinta segundos! Trinta segundos! Vira pra lá! Vira pra lá! Vira pra lá! 15 segundos, 20! Viro aí! Quinto! Quinto! Vivo! Zé! Vivo! 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 Zete! Seis! Cinco! Vivo! Vivo! Feliz Anônia! 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 Feliz Anônia!